Olá, queridos amigos, estou gravando o Reavivados de hoje na Campal Manaim, em Aurora do Pará, um lindo lugar onde os irmãos se reúnem para estudar a Palavra de Deus. No capítulo anterior, vimos como Paulo e Barnabé passaram por algumas dificuldades e foram maltratados em suas viagens para levar o Evangelho aos gentios. No capítulo de hoje, o capítulo 15, não é exceção, mas se concentra em um conflito relacionado à lei ritual do povo judeu. Os cristãos judeus que tinham vindo da Judeia para Antioquia estavam ensinando aos irmãos a respeito de que, se não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Isso está no verso 1. Foi então que os apóstolos e os anciãos se reuniram para discutir essa questão. Ali foi realizado o primeiro concílio cristão, no qual foi decidido que os gentios que decidissem se converter a Deus não deveriam ser perturbados, mas escrever-lhes que se abstivessem das coisas contaminadas, da idolatria, da imoralidade sexual, dos animais estrangulados e do sangue. E Deus derramou seu Espírito sobre cada um deles, sem distingui-los por suas obras, sendo a fé o que purificou esses corações. O apóstolo Pedro dá o tom da conversa nos versículos 6 a 11. Suas palavras são fortes. Ele diz, Agora, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos, um julgo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Tiago, irmão de Jesus, também dá seu parecer bem claro. Na mesma linha de Pedro, ele diz, Julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Essas proibições ajudariam os gentios e judeus a se relacionarem melhor. Essa decisão foi muito bem recebida em Antioquia. Deus sempre tem sua maneira de conduzir seu povo, permitindo que seus filhos e filhas cresçam em maturidade e compreensão, a fim de entenderem que a salvação não é mérito nosso. A salvação é mérito do Pai Celestial. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.